A coordenação do Cadastro Único de Maceió está promovendo ações itinerantes para atualização e cadastro nos programas sociais do governo. Até o fim da semana, as equipes estarão no Benedito Bentes. Marcelo Moreno traz mais informações. A ação itinerante da Cendes está no bairro do Benedito Bentes, na escola municipal Frei Damião, onde a comunidade pode ter acesso a serviços importantes voltados à assistência social. Eu estou com o Diogo Santos, coordenador do Cadastro Único Municipal, que vai explicar para a gente, Diogo, quais são os serviços oferecidos nessa ação. Nessa ação aqui, que faz parte da ação de qualificação de cadastro único, nós estamos aqui no processo de busca ativa das famílias, dos grupos tradicionais, das famílias que correspondem aos grupos de povos ciganos, quilombolas, indígenas, pescadores, a comunidade de terreiro, para estar dando acessibilidade na inserção deles no Cadastro Único. Então, a ação está ofertando aqui atualização, cadastro novo, cria BPC e também estamos com a parceria com a Equatorial na tarefa social. É importante também que essas pessoas que vão ter acesso aos serviços, se imunam, tragam os documentos necessários. Isso, é bem importante que elas tragam a documentação pessoal, quem tiver criança trazer o registro, e é importante também a declaração escolar, que faz parte das condicionalidades do Bolsa. Por ser itinerante, vocês estarão também em outros bairros aqui de Maceió. Isso, iniciamos no VEGEL, e agora estamos aqui no Benedito Bentes, próximo cronograma é o Jacintinho e a região do Tabuleiro. E onde as pessoas podem consultar esse cronograma dos bairros que serão contemplados? Nosso cronograma está sendo atualizado no site lá da Sendes, e nas redes sociais da Prefeitura também. Por fim, Diogo, o horário de atendimento aqui na Escola Freire Damião, e também nos próximos dias que vocês estarão nos outros bairros? E a ação é sempre das 9 às 15 horas, então assim, pode vir, nós estamos com uma equipe grande aqui trabalhando, e a gente vai estar atendendo todo mundo. Caso a gente não consiga atender no dia, a pessoa não vai sair daqui sem informação, e já vai sair com o agendamento certinho para poder ser atendida e estar recebendo serviço. e já vai sair com o agendamento certinho aqui na Escola Freire Damião.